Música Comemorado no dia 20 de junho, o Dia Mundial dos Refugiados também foi celebrado durante solenidade aqui na LERJ. A data criada pela ONU tem o grande objetivo de fazer uma homenagem a todos os refugiados espalhados pelo mundo. O tema da campanha deste ano foi Esperança longe de casa, por um mundo mais inclusivo com pessoas refugiadas. A sessão foi presidida pela deputada Dani Monteiro, que concedeu em homenagem póstuma uma medalha tiradentes para o congolês Moise Capagambi, assassinado em janeiro de 2022 em um quiosque na orla da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após ter cobrado por diárias trabalhadas no próprio estabelecimento. O jovem de apenas 24 anos veio para o Brasil em 2014, fugindo da guerra e da fome em seu país. Para a parlamentar, Moise é o símbolo da infeliz realidade que refugiados enfrentam longe de casa. Realidade esta que só mudará com políticas públicas mais inclusivas. Quando a gente fala da ONU e dos Pactos de Direitos Humanos, muitas vezes o Brasil tem um papel preponderante. E no tema do refúgio também o foi. O Brasil é consignatário das primeiras sessões da ONU em relação à migração forçada, ao refúgio. No entanto, é um país que é muito receptivo, mas não tem políticas públicas de acolhimento e perpetuação dessas comunidades aqui. Então, a homenagem de hoje é para falar desse caso do Moise, mas para homenagear também com o Prêmio Marielle Franco diversas outras instituições que, por vezes, instituições do terceiro setor que fazem o trabalho e que o Estado não o faz. Durante o evento, também foram entregues prêmios Marielle Franco para movimentos e instituições que atuam na garantia de direitos para os refugiados que residem no Rio de Janeiro, casos do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados e Imigrantes, que realizam o trabalho de mapeamento dos refugiados no Estado, e o Movimento Abraço Cultural, que atuam principalmente prestando auxílio e dando suporte para garantir a empregabilidade e o primeiro emprego dos refugiados. A Associação MAO, Venezuela Global, Haiti Aqui e o LGBT+, movimento, foram outras instituições que receberam um reconhecimento do Parlamento Fluminense. A importância dessa premiação hoje para a gente é imensa, porque é um reconhecimento do que a gente está tentando fazer da institucionalização da política pública migratória, que é dar voz, ouvir a população migrante refugiada e transformar essas demandas em políticas públicas de acolhimento e integração local. A gente tem feito um trabalho de levantamento dessa população justamente para implementar a lei da Dani Monteiro, para fazer um relatório, um dossiê sobre os refugiados aqui. Então a gente tem feito essa movimentação, de fazer esse levantamento, esse mapeamento. E o nosso último indicativo, a gente levantou cerca de 20 mil imigrantes refugiados residentes aqui no Rio de Janeiro. A Abraço Cultural é uma organização do terceiro setor que há quase 10 anos atua com a população em refúgio no Rio de Janeiro, em São Paulo, com empregabilidade, cuidando da empregabilidade, que é algo essencial para quem chega no Rio de Janeiro e também através da educação chegando a diversos espaços para a gente discutir a pauta do refúgio com a população local, com a comunidade. E para a gente é muito importante receber esse prêmio porque traz uma visibilidade para a pauta e um diálogo com o poder público que nos permite alcançar outros voos. Legenda Adriana Zanotto